Fala galera da GSA Games, tudo bem? Sou eu, Vinicius aqui, gravando mais um vídeo pra vocês Um vídeo muito legal, cheio de promoções E hoje a gente vai gravar dentro da loja, então vem comigo Bom galera, começando aqui pelos Monstrois Play 5 Temos o Play 5 Mídia Física com Ragnarok 3.850 E temos a versão sem o Ragnarok 3.650 Temos também a versão digital, 3.580 Você já consegue levar o Play 5 pra sua casa Monstrão, nova geração, aparelho top Lacrado com um ano de garantia, beleza? Lembrando, aceitamos seu videogame na troca Então se você tem um game aí que quer trazer pra gente trocar Pode trazer, beleza? Bom, bora agora pro Play 4 Temos aqui PS4 Pro 1TB 4K 1.850 reais Você já leva o seu Play 4 Pro Bom galera, temos também o Play 4 FAT Saindo por 1.300 Temos o Play 4 Slim De 1TB e de 500GB O Play 4 Slim De 1TB tá saindo por 1.600 O Play 4 Slim de 500 tá saindo por 1.500 reais Lembrando Lembrando Nós necessitamos troca Fazemos troca de qualquer tipo de aparelho Então você pode vir aqui Vai ser super bem atendido, beleza? Vamos agora pra linha da Microsoft Mostrar pra vocês um pouquinho do aparelho Temos aqui Xbox Series X 3.750 1TB SSD Esse já vai com o Forza Horizon Temos o Series S Aparelho já da nova geração A partir de 1.550 Você já consegue levar o Series S Nova geração pra casa, beleza? Bom galera, temos também o Xbox One S A partir de 1.150 reais Ou de 500 Temos o de 1TB por 1.250 reais Você já garante o seu E leva pra casa, beleza? Temos também a geração antiga Dá uma olhadinha aqui Xbox OneFat Saindo por 900 reais Você já garante o OneFat Joguinho de brinde Todos os nossos aparelhos Você ganha joguinho de brinde Menos os lacrados Que são da nova geração Então você vai comprar o aparelho com a gente Vai ganhar joguinho de brinde, beleza? Lembrando Um ano de garantia Você pode trazer aqui na loja Você vai ser super bem atendido Temos também o Xbox One X Saindo por 1.499 reais Você já garante o seu aparelho top 4K, 1TB Aparelho muito bom Com o processador top também, beleza? Agora vamos aqui Pra linha da Nintendo Esses aparelhos lindos aí pra vocês, beleza? Bom galera Vamos aqui pra linha da Nintendo Temos aqui Nintendo Switch OLED Destravado Tá saindo por 2.850 reais OLED destravado Temos aqui o OLED destravado Do Splatoon Mesmo preço Então você pode escolher Se você quer o branco Ou o do Splatoon destravado Temos a versão padrão Travado 2.200 o branco 2.100 a cor neon E temos também o Switch Lite Saindo por 1.350 Se já garante o seu Switch Lite Então essa é a linha da Nintendo Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Dos acessórios Temos aqui Controle de Xbox Series S Uma grande variedade pra vocês A partir de 350 reais Temos controle de Play 4 A partir de 250 reais Então você já garante seu controle Top com garantia Então você vem pra loja Pra garantir seu videogame, beleza? Lembrando Fazemos troca Aceitamos como compra Se você quiser trazer só pra vender A gente pega Estamos localizados na rua Santa Figênia Shopping 15 Loja 1D Bem em frente à igreja Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui Nos jogos Jogos de Play 5 Jogos de Play 4 Jogos de One Muita variedade pra vocês Qual você precisar Você vem pra loja Fala pra gente Que a gente vai te atender muito bem Temos também Jogos de Switch Muita variedade Jogos de Switch Acessórios Tudo que você precisar Pro seu game A gente tem Ou a gente consegue Pra vocês, beleza? E galera Lembrando Temos também o site disponível Vai estar aqui na descrição Você entra lá É pelo Mercado Shops É super simples Pra você realizar sua compra O frete Parcelamento Tudo super simplificado Pra vocês, beleza? Lembrando Essas promoções São válidas até sábado Então você que quiser Vem aqui Manda mensagem pra gente Beleza? Muito obrigado por acompanhar Mais um vídeo Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Comenta aqui embaixo O que você achou E vem pra GSA E vem pra GSA E vem pra GSA MS 學校 Tchau, tchau.